Oi pessoal, tudo bem? Vim aqui hoje fazer mais uma abertura de caixa desse ciclo que está sensacional. Estamos aí na reta final desse ciclo 4 que está maravilhoso. Estou muito feliz. Eu tenho muitos comentários ainda para responder, mas alguns que eu consegui responder e visualizar. E eu estou feliz, muita gente falando e com essa dica que eu estou dando das amostras. Tem uma moça que falou que ela investiu em amostra e ela conseguiu vender 5 colônias, gente. É muita coisa você vender 5 colônias por causa de uma amostra, é muita coisa. Então vocês veem que dá resultados na amostra. E eu aconselho, vou aqui todo o vídeo falar para vocês que vocês não vendem colônias, que vocês não vendem hidratante, compre as amostras, faça divulgação, que vocês vão vender bastante, tá bom? E, ah, gente, sabe também o que eu fiz? Olha, uma dica também que eu dou para vocês que eu acho bem interessante. Deixa eu mostrar para vocês, tá vendo? É o meu cartão, ele chegou, tá vendo? E, ó, como é que ele é. E atrás, pessoal, eu fiz o cartão Fidelidade. A cada 100 reais de compra, a cada 100 reais de compra que você compra, eu dou ou um carimbo ou a minha assinatura, ao fechar todos os quadradinhos aí, o cliente vai estar ganhando um brinde no final. E na frente eu coloquei o meu WhatsApp, coloquei o meu Instagram, coloquei aqui o canal do YouTuber e eu acho que ficou bem legal, ó, que bonitinho. Então é uma dica também o cartão Fidelidade, eu acho que é super interessante a gente estar fazendo aí para o cliente a cada 100 reais estar comprando, né? E no final vai ganhar um brinde. Isso incentiva o teu cliente também a estar comprando com você. E, gente, deixa eu te falar mais uma coisa. Nosso comentário, muita gente me perguntou como que eu faço para fazer as minhas entregas. As minhas entregas, às vezes, eu faço de bicicleta. Aqui, na minha proximidade, eu faço de bicicleta. Às vezes, eu faço muita entrega de ônibus. Eu faço também de carro, na grande maioria das vezes, quando é muita coisa. Mas eu faço de ônibus, eu faço de carro, eu faço de bicicleta, eu faço a pé. Dependendo da distância e da quantidade de coisa, aí também faço de Uber. Aí depende muito do dia, a quantidade de entrega e aonde é, tá bom? É assim que eu faço as minhas entregas, tá, pessoal? E deixa eu só falar uma outra coisa para vocês que é muito importante. Gente, a gente não deve fazer um investimento muito alto na Natura quando a gente não vende para manter o nível. Eu não sei, muita gente que me acompanha aqui no canal sabe que eu não faço grandes estoques. Eu vendo por revista. Então, tudo que chega, 99% dos produtos que chegam na minha casa, ele é já vendido. O produto já está vendido porque eu trabalho por revista. Então, o que eu falo para vocês, não é vergonha nós descer de nível. Não é vergonha hoje eu ser diamante e descer para ouro. O que eu não posso, pessoal, é fazer pedidos sem venda para me manter nível. Eu trabalho bastante para me manter no meu nível, vendendo antecipadamente. Mas falar para você que se a venda não acontecer, eu jamais vou fazer pedido para manter nível. Não podemos, sabe por quê, pessoal? Porque depois nós não conseguimos pagar o boleto e a Natura, ela não vai estar nem aí, não. Se você não pagar o boleto no dia correto, isso vai gerar juros. Se você não conseguir pagar no prazo que ela dá lá, pessoal, isso vai virando uma bola de neve. Até a hora que ela cancela o teu cadastro, enquanto você não pagar o boleto. Então, não vamos nos afundar em fazer pedido para poder manter nível. Vamos sim, vamos focar nas vendas para fazer a venda e a gente pedir aquilo que já está vendido. Para nós subir de nível, não a gente fazer pedido sem venda para manter nível, tá bom? Não é vergonha descer de nível. Vergonha é ficar cheia de boleto em casa, tá bom? Então, essa é a dica da noite que eu dou para vocês, cartão fidelidade, investir em amostra que dá resultado. Ter pé no chão para fazer os seus pedidos, tá bom? E faça igual eu, venda através de revistas que você não tem como investir e dá certo. Aí, mais pedidos aí chegando. Ainda tenho mais um pedido que está chegando do ciclo 4 para fazer o encerramento desse ciclo, tá bom? Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês o que veio nessas caixas. Eu só tenho a agradecer a todos vocês que me acompanham aqui no meu canal. Eu estou muito feliz. Fico feliz com os comentários, com o que eu falo aqui para vocês. A minha estratégia também está dando certo para algumas pessoas que estão seguindo. E é isso, gente. É a gente correr atrás da venda sem precisar fazer grandes investimentos. E a revista dá essa oportunidade para a gente, né? Olha essa caixa aqui, que maravilhosa, gente. Sabonete para promoção. E olha o que veio. Amostra, gente. Várias amostras para nós. Essa daqui eu já vi aberto, ó. Que que é? Mamãe Bebê Ecos. Olha que caixa maravilhosa. O que falaram dessa promoção Mamãe Bebê? E tem algumas regiões que a promoção Mamãe Bebê não é igual a minha, né? Vejo muita gente comentando aí. Mas também não achei ruim a promoção. Acho que tem duas colônias. E se eu não me engano, um lenço. Tem região aí. Mas também é boa, né? Dá para você vender as colônias separadas. Olha essa daqui, que meu cliente está desesperado, esperando. Vou entregar amanhã. Aí vamos ver essa daqui. Gente, isso aqui não tem nada, nada, nada para esporte. Tudo é venda. Esse ciclo foi abençoado. Espero que ele esteja sendo abençoado para vocês também, tá bom? E aí, adivinha o que que é? Se vocês adivinhar o que que é que veio nessa caixa. Vocês acreditam que eu, do nada, bateu um desespero? Porque eu acho que eu tinha pedido 20 kits de Mamãe Bebê. Aí uma cliente ligou para mim e falou Lu, eu quero 8 kits de Mamãe Bebê. Gente, eu tinha 7. Eu entrei em desespero. Eu entrei em desespero. Porque eu não tinha a quantidade de kit de Mamãe Bebê que ela pediu. Esse negócio aqui de vender por revista, o ruim é isso. Porque você não tem uma pronta entrega. Então, por parte, a gente fica meio assim. Mas ela esperou. Eu entrei lá no site e pedi. Ó, e olha... Gente, olha a sacola que vem nesse kit. Maravilhoso, né? Eu acho que eu vou dar uma arrumada. Porque hoje tem um pouquinho a mais. E aí eu já volto para mostrar para vocês, tá bom? Porque é muita coisa hoje. Eu acho que eu vou dar uma arrumada. Oi, pessoal. Voltei. Gente, então. Esse kit Mamãe Bebê, vocês sabem que está num preço aí fantástico, né? Como todo mundo sabe. Eu peguei 15... 14 kitzinho. Vinha, era sacola, tá? Então foram 14 colônia, 14 sabonete e 14 lenço, tá? A minha cliente pediu esse esfoliante que desde o começo do ciclo 4, que ele está indisponível, mas ele voltou e eu pedi. Maracujá está aqui. Gente, esse óleo está na promoção. Comprar um e ganhar outro. Pessoal, eu não sei o que aconteceu. Preciso ligar lá na Natura, mas não vem o refil. Eu vou estar ligando lá amanhã para saber porque o meu cliente já está esperando, tá? Então esse óleo está na promoção maravilhosa. Você compra o completo e ganha o refil. No meu caso, aconteceu algum problema que eu só vou saber amanhã, tá? Gente, esse kit aqui está num preço maravilhoso. Você compra o Dell Corporal e ganha o refil. E eu acho, gente, que uma estratégia boa de venda para esse kit agora, além de você comprar ele, vender o completo num preço e o refil no outro, vocês podem estar fazendo um estoque de 5 unidades, assim, coisa pouca, para o dia das mães, porque no dia das mães o kit Luna tradicional, que eu vendo bastante, ele vai vir na promoção. E dá tipo para você desmembrar aquele kit e colocar com o Dell Corporal e fazer aí um kitzinho mais em conta para o teu cliente e você ganhar dinheiro, tá? Essa dica também é bem legal. E, gente, Kayak Uber, esse mês eu vendi bastante, pessoal. Peguei aquele combo maravilhoso e agora peguei essas duas unidades que já estão vendidas. Essa daqui é para a minha cliente maravilhosa que está esperando o sabonete de alicrinho sávia. Essa daqui também, ela está aguardando, Eva Doce, tudo de bom. Esse combo de sabonete está numa promoção maravilhosa, super compensando aí de você comprar e está vendendo para o teu cliente, em vez de vender ele a 20 reais e 90 centavos, você pode estar vendendo ele, pessoal, a 15 reais à vista, tá bom? Esse daqui, eu peguei dois combo, uma caixa eu já vendi, tá? E esse daqui também é do meu cliente que está esperando, Natureta. Essas duas colônias fantásticas que, particularmente, tanto a feminina quanto a masculina, eu amei. Kayak Oceano, super indico para você estar comprando. Deixa eu só ir falar uma coisa rapidinho, já que eu já mostrei hoje o vídeo curto. Gente, muita gente perguntando qual a forma que eu vendo. Perguntando se também eu vendo o fiado. Sim, eu vendo o fiado, mas graças a Deus, ao longo desses 15 anos, eu não tenho dor de cabeça com o vendo o fiado. Tive de um ou outro, gente, mas nada que me afetou e vida que segue. Então, eu vendo para vale e pagamento. E a vista, eu vendo, mas aí o desconto é maior. E no cartão de crédito, eu faço em duas vezes, tá bom? Respondendo a pergunta de algumas pessoas que me perguntaram aí, tá? E olha o que veio, ciclo 6, pessoal. É dia das mães batendo na nossa porta. E o kit que eu já vendi, 6 kits, foi esse daqui do Luana, tá vendo? Eram 6 kits vendidos por causa de uma amostra, gente. E veio essa aqui, Kayak Uber, de brinde. Essa eu não comprei. Essa daqui também eu não comprei, eu ganhei, tá? Maracujá. Gente, eu vendo bem maracujá quando está na promoção, mas faz um tempinho que ele não vem na promoção, tá? Então, foram duas amostras de maracujá e duas de Kayak Uber, tá? E aí veio também a consultoria, tá bom? Gente, o que eu quero falar para vocês é que Deus possa abençoar grandemente as vendas de vocês. Não se desanime. Se você está vendendo pouco, tenha calma. Foque em divulgação que as suas vendas vão aumentar, tá bom? Mas não desista das vendas, tá? Beijo e fica a todos com Deus, tá bom? Tchau, pessoal.